O São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa os jovens que foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na Terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. O São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nos abençoa de Deus. Amém.